Vocês já ouviram falar da loja Versi, uma das maiores lojas de streetwear do Brasil? Lá você vai encontrar várias roupas diversificadas, onde artistas grandes utilizam a roupa da marca e também vendem roupas de outras marcas. O que eu consigo passar pra vocês aqui é o seguinte, um cupom de desconto da loja que você vai ganhar um desconto muito grande, que o nome do cupom é CHARLES. Então vocês vão realizar a compra ali e usem meu nome no cupom de desconto que é apenas CHARLES. Só utilizar isso. Rapaziadinha, é o seguinte, mano, esse bagulho do Baco e do Freud já tem de umas semanas aí que tá rolando, mas eu vou trazer agora. E é o seguinte, mano, os caras tão trocando disso, tá ligando? Além disso, tem tipo o Freud provocando, pá, e eles tinham combinado disso aí na porrada, né? Mas não deu muito certo isso aí porque o Freud recusou, né, rapaziadinha, segundo o Baco. Enfim, vou trazer tudo isso pra vocês, mas antes eu vou pedir pra você que tá assistindo deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal, é muito importante, rapaziada. Vão bater um milhão de inscritos esse ano aí e vão pra cima. Eu vou colocar aqui primeiramente, mano, o próprio Freud reagindo assim, tipo, o Baco falando no próprio podcast, né? E na sequência, o próprio Baco respondeu e falou assim, tipo, ah, Misha, você recusou sair na pulmão e tal. E tem a conversa exclusiva aqui que eu vou botar pra vocês, tá? Mas enfim, pode ficar com a conversa exclusiva aqui, eu não vou ler, tá ligado? Que eu acho que é melhor vocês lerem. Por isso que eu tô falando, treina de verdade pra gente fazer uma luta legal, pô. Se não, só vai apanhar, não vai ter graça. Pô, me convida aí, então, pô, se não for no ring, me convida pelo menos no seu estúdio pra eu te bater. Caralho, você achou que ia meter bronca e eu não ia saber brigar, eu não sabia lutar. Eu sou maluco mesmo, que eu falei, tipo, ah, quero fazer um UFC de rap porque eu sou retardado. Verdade, mano, você é o brabo, mano, não tem como não. Contra você não tem jeito não, você é muito forte. Você é tipo aqueles caras fortão, velho, tá ligado? Chega aí no estúdio aí, pô, já participa do meu episódio aí, já grava uma música, já te dou um pau já aqui. E aí é isso, filho, se não te dar um pau, alguém aqui da rua vai acabar te matando e eu não tô nem aí. Não, mano, valeu que eu suporto, não. É só que você é fraco demais. Vamos. Ah, velho, você tá peidando já. Na real, eu já entendi que você não vai querer fazer o bagulho. Aí você fica nessa de brincadeira pra ver se gasta um tempo, etc e tal. E é chatão isso, você pode dizer só assim, pô, desistir, velho. Não aguento com o bagulho mesmo. É isso, baixar a cabeça e ficar quieto. Eu soube que sua rua tinha porteira, que você mora em condomínio. Alguém no seu condomínio ia me matar? É isso. Tem policial no seu condomínio? Agora eu vou trazer as diz, mano, tá ligado? Primeiramente teve a do Baco, aí depois a do próprio Freud, tá, rapaziadinha? Pega a visão. Mais uma vez, Dax. Mais uma vez. Foi ele mesmo que chamou. Deixamos o do palmão e depois corre. Tudo o projeto fala que vai fazer transmissão e a pôr e corre. E aí, velho? Pode botar a cara, pode dizer que você tá com o lugar de um escravo. É isso, é. Cara, eu vejo a pôr, não tô gravo. Lá. Me atacar, sai vivo, é igual, sai seco da chuva. Quer correr, marque as pernas, pôr, quer de dread, cuidado com a curva. Tô perto da sítia, mais longe da luz, a sua visão está curva. Depois desse verso, cê vai precisar de vários livros de autoajuda. A mão secou, nuva, não importa, vai lá pra surrar. A terra não é plana, mas sua mente é burra. Seja em mim no beat, esse eixo lírico pra sua doença, porra, eu tenho a cura. Igual você, tem vários na cena, até tem mais linha, mas falta postura. Igual você, tem vários na cena, até tem mais linha, mas falta postura. Grimas muito quente, preciam esse bergo. Me perdoa a nova e derreteu a lasca. Porra, cê tá perto. Não viu o que eu fiz com a carreira do Dalser. Se aproveitou de pretos no topo. Mas eu lembro, quase foi da massa. Se entrar no ringue, vou te bater tanto. Até meus amigos vão gritar. Baixe, quebra taça, vou quebrar esse rastro. Eu te empresto grana pra pagar o Rafa. Agradece o Paulo por poesia acústica. Que se essa porra zã não era nada, cê tava drogado. Quando me atacou, achei sua palavra tão equivocada. Esbordo, maldito, fez dietinha. Tá cheio de marra. Grimas muito quente, preciam esse iceberg. Me perdoa a nova e derreteu a lasca. Porra, cê tá perto. Não viu o que eu fiz com a carreira do Dalser. Porra, tomar no cu, comédia do caralho. Netflix, assisti o filme do Tupac Big. Pensou tipo assim, aham. Sou o Kanye West, rio encheu o cu de cana. Eu vou escrever uma diz, então até que enfim. Com uma atenção pra ti, que é o conselho. Olhar no espelho, você é ruim pra atirir um feat. Sobre a Cint, eu achei engraçado. Mesmo no escuro de amor, cê quer ter ela pra sentir o que é ser eu. Eu acho, eu vi um print que cê só pega a mulher forçada. Eu não sabia que canas dava prêmio pra meme. Engraçado que o Kanye West urinou no que só quer a grana. Eu odeio a fama que cê ama muito desde sempre. Te achei esforçado, até tentei diálogo. Não entendi, precisa mesmo de fono audiólogo. Cê quer falar por quê? Não fala pro seu psicólogo. Que cê tem tudo na vida, mas se sente fraco. É um alvo fácil. Eu já tive depressão pela pressão de me manter nos palcos. Bebidas e drogas e muita noitada. Quando eu cheguei, você não tava com outras palavras. Foi você que atrapalhou nosso assalto. Alasca, nós montou do zero. As paredes são de concreto com barro de ferro. Você não vai derreter meu coração de gelo. É sério, fica mais fácil eu congelar o inferno. Sua técnica que foi ultrapassada é menor. Eu não entendo você sempre se virar contra nós. Eu odeio rap, então fica do lado de fora. Sinceramente, eu acho as linhas do Felipe melhor. O sopro de um louco é... Vocês viram as duas dias, rapazinha? Deixa o que vocês acham sobre isso aí nos comentários que a gente vai estar vendo todo mundo junto, tá? Mas deixa aí. Quem vocês acham que foi a pesa de melhora? O Freud ou o Baco? Quem falou sobre isso foi a Sintia Luz também, rapazinha. Tá ligado? Só pega a visão. O que a gente riu, né, gente? Desse povo que pede. Pede pra ser zoado, meu Deus do céu. Ô, misericórdia. Não, eu fico pensando. Quando a pessoa é um merda, gente, é tão engraçado que os fãs do Freud, os fãs, né? Que esses aí são os fãs número um. Eles não se cansam de passar vergonha, gente. O Freud amassa, amassa a cara deles e eles tão... Eu vou avisar de novo. Vocês não mexem comigo nem com o meu nome, entendeu? Que eu sou tranquila. Mas o Freud, ele não é, não. Ele amassa a tua cara em cinco pedaços, igual nós vimos aí. Dá até dó. Ó, meia-noite sai a minha música nova, Campo Minado, tá, gente? Pelo amor de Deus. Ó, eu vou até, assim, avisar vocês. O clipe é... É, mano, já deixa o que vocês acham, tá ligado? Porque como ele falou da Cinti, o Baco ali, o Freud já ficou revoltado. A Cinti também falou, não toca mais o meu nome, pá. Então, rapaziada, o resumo do vídeo de hoje é esse. Se você viu esse vídeo e gostou, deixa aquele like. Se inscreve no canal. Ativa as notificações e não se esquece de compartilhar pra todo mundo. Vai estar ajudando muito. Valeu, Beatropa. É nóis. Muito obrigado pela audiência.